Foi uma celebração especial. Frei Marcelo entrou na igreja na companhia dos colegas franciscanos da paróquia São Pedro Apóstolo. O religioso já fez o noviciado, período de espiritualidade, estudou filosofia e se encontra no ano missionário na paróquia São Pedro Apóstolo. Deveria ser humano, mas por conta de problemas de saúde permaneceu dois anos aqui. Em 2024 retorna para os estudos. Vai para Petrópolis, onde cursa teologia por quatro anos, para depois ser ordenado diácono e na sequência sacerdote. A renovação dos votos é realizada a cada ano, desde o noviciado em 2019. Com a ajuda dos irmãos, eu posso chegar à perfeição da caridade, do serviço de Deus, da igreja e da humanidade.